Oi, eu sou Mikasa e esse vídeo reúne todas as minhas frustrações com animais, fazendas e loiras feitudas. Tudo começou quando meu grande amigo Evê chegou no meu PV com a seguinte mensagem. E como no dia anterior tivemos uma bela cal de trabalho, eu imaginei que ele só quisesse o meu bem. Mal sabia eu o quanto eu estava enganada. Uma Fazenda Maluca já começa mostrando pra gente que não tá pra brincadeira quando esse bicho aparece na sua intro. Ah, que nojo. Com esse caqui aí, que porra é essa? Esse porra era que era? E tudo só melhora quando conhecemos nossos protagonistas. Jamie, esse jovem narigato cheio de sonhos e a sua grande amiga, Cabra, que chama Cabra. E eles estão se mudando pra cidade de Praga, sim. Isso mesmo que você ouviu, com certeza um nome maravilhoso pra sua cidade se você quiser viver de turismo. E chegando lá, nosso protagonista fica encantado com toda aquela beleza daquele lugar. Todas as coisas novas pra se ver, pessoas, locais, novos horizontes pra recomeçar. Que susto. Ele tá sem calça, ele tá sem calça, ele tá sem calça. Mas quem não tá gostando nada daquele lugar é a Cabra. Que merda, hein? Ela fica a todo instante enchendo o saco do nosso protagonista, dizendo que quer voltar pra casa. Que nada dali é bom. Que as coisas ali são terríveis. Acho que tem mais gente aqui do que na feira de domingo do nosso bairro, man. Só se vê uma coisa dessas uma vez na vida. Uma vez na vida? Deve ser porque as pessoas trabalham até a morte. Mas é claro que seu querido amigo não tá nem aí pros comentários dela e segue deslumbrado com tanta beleza. Os bichos não tá refletindo com a iluminação, né? Parece que eles tão pulando. E tudo se torna ainda mais mágico quando o nosso protagonista vê algo que faz seus olhos brilharem. Ele vê ali o escultor fazendo lindos caras narigudos. Coisa essa que parece ser o grande talento do nosso protagonista. Inclusive, aparentemente, sendo o seu grande sonho. E é nessa parte que o filme começa a fazer críticas cirúrgicas à nossa sociedade atual. Porque nosso galã mal chegou na cidade e já foi contratado. Ah, então você e o cavalo com chifres querem trabalhar. Querem trabalhar, não é? Ou então vamos lá. Aí você pode dizer, não me casa, mas como assim? As críticas à sociedade? A gente que custa arrumar emprego, que não sei o que, não sei o que. Mas não é um emprego voo, meus amigos. É sim uma vaga arrombada. É, você entende. É uma crítica ao capitalismo isso aí, no caso. Por isso que é tudo tão feio, tá ligado? Porque ele é simplesmente contratado em 5 minutos pra ficar rodando numa rodinha de hamster. Naquela que vai ser a grande construção de uma tal ponte ali da cidade de Praga. E é aqui que encaixa a grande crítica que esse filme quer trazer. Onde vemos nosso protagonista tendo que deixar seus sonhos de lado pra se adequar a um emprego. Cuja vaga só existe porque o seu ocupante for jogar no Vasco. Onde o cara morto está? Não, não. Onde o cara morto estava. Vamos, vamos, vamos. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não estou suportando mais. Eu vou falar o que isso parece. Quem fez essa animação também pensou nisso. Esse é o ponto, mano. Os caras pensaram, não, vamos fazer tudo que é de errado. Que dá pra isso medir tudo que é ruim. Enquanto nosso protagonista desaba de tanto cansaço depois de um dia árduo de trabalho em sua carrocinha. Vemos ali do outro lado da cidade um sujeitinho levemente estranho. Aparentemente ele é um novo mendigo ali da cidade. E está ouvindo o lindo sermão do padre na igreja. Cara, ele tem o formato do Paul na cabeça dele. Sermão esse que fala que Gula é um dos maiores pecados capitais. Enquanto todos estão ali comendo. Crítica social foda. Mas aparentemente requer a necessidade de uma tal licença pra você ser mendigo ali na cidade de Praga. Então nosso pequeno homenzinho é chutado dali porque os outros mendigos não querem saber de concorrência não qualificada. Rapaz, não pode ficar aqui sem uma licença. Você precisa merecê-la e ainda não tem. Sai daqui, seu vagabundo desprezível. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Então, sem saber pra onde ir, ele acaba invadindo uma casa muito estranha. E resolvendo passar seus dias lá. Ah não, é casa monstro. Que porra é essa, cara? No dia seguinte, já se preparando pra trabalhar mais que uma criancinha da Shen. Nosso protagonista levanta radiante de alegria. Enquanto ele tá ali trabalhando, ele conhece Kate. Sim, a famosa Kate. Você quer outro prego? Senhor? Oh my god! Que simplesmente entrega a ele um prego, aquilo que ele mais precisava no momento. Não, nunca mais quero um prego. Mas antes de ir embora, ela faz questão de tirar vários outros pregos do mesmo lugar da onde aquele veio. Encantando o nosso protagonista de tal forma que nem palavras são capazes de descrever. O que deixa a sua doce cabrinha muito enciumada. Me fazendo questionar que tipo de relação os dois têm. Você quer beijar ele ou cabra? É isso que eu tô entendendo? E essa parte onde a Loeira tira vários pregos do sutiã pode parecer largado aí, um fanservice. Mas eu juro pra vocês que é parte fundamental dessa história. Afinal de contas, parece que todo o PIB daquela cidadezinha gira em torno da venda de pregos. Pregos direto do Vaticano. Garantia de cura de todos os males. E aí, novamente, fazendo mais uma crítica a nós, pobres artistas largados às traças por esse mundo. Vemos Jamie trabalhando com as mãos e esculpindo a sua amada com os pés. Sim, isso mesmo que você ouviu. Nosso querido galã é tão habilidoso que não satisfeito em exercer o seu sonho com as mãos, ele faz com os pés. E mesmo assim, com toda essa habilidade, ele é obrigado a exercer duas profissões ao mesmo tempo pra sobreviver. Simplesmente, de partir o coração. O quanto esse filme não tem papas na língua pra mostrar o quanto a vida de um artista é difícil. Mas, infelizmente, a sua homenagem, a sua grande amada, não dá muito certo. Porque ele acaba esculpindo ela num dos alicerces ali da construção. Que faz todos os andaimes da ponte caírem. Matando, assim de quebra, talvez, quase todos os trabalhadores que estavam ali morrendo de trabalhar. Então, ele e sua amiga cabra tem que fugir dali correndo pra não serem pegos. E enquanto eles decidem que o melhor lugar pra se esconder é no bar. E lá, os dois ficam bêbados. E a cabra pede ele em casamento. O que me fez questionar mais ainda que tipo de relação os dois têm. Daqui pra frente, eu tive que regravar algumas partes porque deu um problema na gravação. E teve até bom porque eu tinha me esquecido de dizer que nessa cidade todo mundo parece um titã puro de Shingeki no Kyojin. Então, possivelmente, a estranheza que eu sinto ao ver a cara de cada um deles se dá pelo fato do meu medo irracional deles saírem da tela. E me comerem em busca de virar novamente humanos. Nosso protagonista acaba largado na sarjeta após ser expulso do bar. E expressa toda a sua dor como um belo artista, exercendo a sua arte. Esculpindo, então, uma peça nova. Até que quem aparece ali é ninguém mais, ninguém menos que o velhinho que tá construindo um novo relógio ali da cidade. E ele precisa urgentemente que alguém faça algumas estátuas pra ele usar no seu novo projetinho. E quem é capaz de ajudar ele nisso? Sim, nosso protagonista que, convenientemente, é um escultor em busca de um novo trabalho. E olha quem ele tá esculpindo. Que coincidência, é ele. Oportunidades bem vão, Mikasa. Só presta atenção. Enquanto a vida do nosso protagonista está indo de vento em polpa, quem sofre sem parar é o novo mendigo da cidade. Que mesmo fazendo cursinho pra trabalhar com o velho dos relógios, ainda continua sendo maltratado pelas pessoas de praga. Ele até tenta se entormar com a galerinha ali do bar, mas como ele não tem um tostão furado, ele acaba servindo de motivo de chacota. Uma vez fracassado, sempre fracassado, mesmo comendo caviar. Mas um belo dia, quando ele está ali na casa que ele invadiu, ele vê uma passagem se abrindo e decide investigar. Se deparando com um altar nada suspeito. Onde ele encontra uma moedinha de prata. Dinheiro esse que ele usa pra pagar bebida pra todos os seus supostos amigos. Enquanto ele acha que está finalmente sendo respeitado pela galera, ele não vê dois deles vandalizando o projeto do relógio que ele carrega pra cima e pra baixo. Ele não existe, ele não existe, ele não existe, ele não existe, ele não existe. Enquanto ele vai entregar os papéis pro seu mestre fazer a grande apresentação ali pra galera da cidade. Eles acabam vendo toda aquela traquinagem e decidem que o culpado por aquela brincadeirinha de mau gosto tem que ser punido. Então ele é levado preso sem nem entender direito o que está acontecendo, já que ele não tinha chegado a ver os projetos rabiscados. E após ser muito humilhado em praça pública, nosso pobre homem decide que a sua vida vai mudar de agora em diante. Então ele volta lá no estranho altar e assina o contrato com o tinhoso. Que sim, mora em Praga e faz questão de oferecer riquezas em troca da alma de basicamente qualquer um que entre num bar daquela cidade. E quem não tá nada bem é nossa querida amiguinha cabra. Porque acabou que Kate achou ali a estátua que seu amado tinha esculpido pra ela. E agora que ele tem um emprego, os dois engatam um belo romance. Inclusive a Kate faz questão de tratar a cabra muito bem e tentar agradar ela de todas as formas, mas não. Essa cabrinha é basicamente a Sininho de Peter Pan, que não suporta a ideia de outra pessoa do lado do homem, que jamais vai ficar com ela. Inclusive o romance dos dois vai tão bem que eles fazem uma coisa que eu particularmente julguei muito romântica. Como o Jamie tá ali fazendo as estátuas pra colocar no relógio e tudo mais, ele tem a brilhante ideia de que falta uma coisa. E o que é essa coisa? Sim, um esqueleto. Porque sim, ele achou que seria uma boa ideia colocar os restos de uma pessoa decomposta pra enfeitar aquele que vai ser o cartão postal da cidade de Praga. Entre essas grandes aventuras que o belo casal tá vivendo, a cabra descobre que talvez os métodos de Kate pra conseguir dinheiro não sejam tão bons assim. Então você vai pensar com base a certas coisas, talvez ela ganhe dinheiro com algo diferenciado. Mas mostrando que os dois são feitos realmente um para o outro, nossa cabrinha segue a Kate e descobre que aqueles pregos que ela vende colocando são tirados do cemitério. Ela espera alguém morrer e ter o caixão colocado ali no cemitério e vai lá correndo e rouba todos os pregos pra revender na manhã seguinte. O relógio fica pronto e toda a cidade fica encantada com a maravilha daquela construção. Porque é simplesmente perfeito, musiquinhas, estátuas, tudo se mexendo e até um passarinho ganhando seu belo ninho. E tudo chama tanta atenção que além da felicidade ali de todos na cidade, aparecem estrangeiros chineses querendo contratar o velhinho ali pra fazer um relógio igualzinho pra eles. Mesmo que aquele doce idoso não tivesse nenhuma pretensão de fazer novos relógios por dinheiro algum, quem vê as coisas pelas janelas sem conseguir entender o que tá acontecendo direito é o ex-mendigo que pra se vingar escreve uma carta pra prefeitura da cidade dizendo que seu ex-mestre está mal intencionado. O que deixa os donos da cidade muito bravos porque aparentemente só praga pode ter um relógio tão bonito quanto aquele. Então na calada da noite eles mandam matar o Double Door. Mas que não foi tão morto assim porque ele consegue sobreviver até de manhã onde Kate o encontra totalmente morimbundo e ouve as suas últimas palavras dizendo que ele quer ver o relógio antes de ir de Rasta pra cima. Então totalmente doce e preocupada com seu querido mestre, Kate leva ele até a sua bela criação. Então ele vai lá, enfia o dedo nas engrenagens e destrói o relógio. E após destruir a sua magnífica criação, finalmente o velhinho termina de morrer. Quem é pega no pulo, suspeita de matar ele, é sim, Kate. Tava ali na hora. E aqui vem mais uma crítica muito sutil desse filme dizendo que aparentemente as pessoas nunca estão abertas a diálogo porque condenaram o carinha dos projetos que nem sabia o que estava acontecendo e condenaram Kate sem prova alguma além de estar no mesmo lugar que o pobre velhinho. E ela é condenada a usar um belo lacinho de corda no seu pescocinho. A menos que nosso querido Jamie consiga arrumar o relógio até acabar o tempinho dela ali. A cabra tenta fazer amizade de novo com seu querido amiguinho, mas ele só tem uma preocupação, salvar a vida da Kate. Mas como ela já tá tão lezinha da Kuga, ela acaba comendo todos os projetos do relógio. O que faz com que Jamie fique muito puto com ela. Afinal de contas, sem aqueles projetos, ele jamais vai conseguir consertar o relógio a tempo de salvar a sua doce. Vamos ver... E ela é levada pra sua sentença de morte. Mas aí o ex-mendigo rico que deixou de querer ser rico, visto que agora ele decidiu que ele quer continuar com a sua alma, passa correndo em frente à procissão ali da morte que tá acontecendo e simplesmente faz a carroça descer ladeira abaixo. E é quando nossa Kate dá de cara com a cabra. Sim, a cabra que está se sentindo extremamente culpada porque, além de ter tomado um fora do seu querido amigo, ainda foi expulsa dali depois de ter comido todos os projetinhos. Então, nossa cabra que tava tendo umas aulinhas de como seduzir pessoas, acaba decidindo que a Kate não fez nada de mal pra ela, então ela pode tentar ajudar de alguma forma. Mas Kate acaba sendo capturada novamente e levada pro seu triste fim. Jamie tá ali dando tudo de si e finalmente consegue consertar o relógio, faltando um pouquinho ainda pro tempo acabar. Enquanto ele tá desesperado ali, mostrando a todos que ele finalmente conseguiu e ainda faltava tempo, ele vê a cidade totalmente vazia. Vendo que ninguém achou que ele fosse realmente conseguir consertar o relógio e foram todos ir embora assistir uma jovenzinha morrer. Lembrancinhas da execução, remova suas verrugas, venham comprar essas lembrancinhas, provem a mocinha todos os sabores. Enquanto ele está ali, simplesmente lamentando a tragédia, pedindo a Deus a única coisa que pode trazer alegria pra ele naquele momento, que é ver sua amada sã e salva, quem entra pela portinha é sim ela, Kate, a tão famosa e linda amada do nosso querido protagonista. E ao mesmo tempo que ele fica extremamente feliz de tá revendo ela, ela não tem notícias boas pra ele. Enquanto eu notei que ela não estava com seu vestidinho vermelho, eu entendi tudo que tinha acontecido. Então ela leva ele até o lugar onde supostamente ela foi morta e lá ele vê alguém de vestido vermelho pendurada. E aí ninguém mais, ninguém menos do que esse, a cabra, aquela que se sentiu tão culpada por ter negligenciado seu amigo e maltratado a Kate, se sacrificou no lugar dela. Porra, precisava dessa aí? Não precisava, vai. Apesar de não parecer muito um filme infantil, sim, esse é um filme infantil. Então a cabra simplesmente começa a tossir ele no chão e levanta sã e salva totalmente, viva. E os três podem então viver felizes para sempre, viajando ao mundo e roubando muitos pregos. Você quer outro prego, senhor?